Por que muitas vezes acordo com ereção? Olá, eu sou o Dr. Camisinha, e esta é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias. A ereção matinal é normal, é desencadeada por descargas elétricas cerebrais, nas fases de sono profundo, chamadas de REM. Pode acontecer de 5 a 6 vezes durante a noite de sono. Inclusive é uma forma de se avaliar se a falta de ereção é de causa orgânica ou psicológica. Você gostou de saber disso? Seja um apoiador. Entre agora no site apoia.se barra drcamisinha e descubra o porquê criei este canal. Todas as informações estão na descrição deste vídeo. Inscreva-se no canal e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se! Inscreva-se!